Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. Hugo Sanchez. Rafinha com ela. Gol! Romelu Lukaku. Bola enfiada pra correr. Gol! Pra deixar tudo igual. Gol! David no ataque, na insistência, pode ser a última bola. Gol! Esse é o Cunê. Antecipe, quarta na área. Gol! 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 Tchau, tchau.